Jesus sofreu Jesus sofreu, foi humilhado e condenado Por meus pecados e pelos teus também Foi ferido e o seu corpo transpassado Morte de cruz, Jesus sofreu tudo calado E o sangue vertido lá na cruz Nos libertou e nos livrou da escravidão E o sangue precioso de Jesus Mudou a história e nos trouxe a salvação E o sangue precioso de Jesus Mudou a história e nos trouxe a salvação Portanto agora, nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas no espírito de alma e de coração O espírito da vida e o caminho da luz Só encontra, somente em Cristo Jesus Deus enviou seu Filho para nos salvar Para que a justiça da lei fosse cumprida Da lei do pecado Jesus veio nos libertar Jesus curou também as nossas feridas Jesus morreu, mas ele ressuscitou No terceiro dia em esplendor e grande glória Jesus morreu, mas ele ressuscitou Jesus morreu, mas ele ressuscitou Jesus é um homem que mudou a nossa história Jesus é um homem que mudou a nossa história Portanto agora, nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas no espírito de alma e de coração O espírito da vida e o caminho da luz Só encontra, somente em Cristo Jesus Portanto agora, somente em Cristo Jesus Portanto agora, nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas no espírito de alma e de coração O espírito da vida e o caminho da luz Só encontra, somente em Cristo Jesus Só encontra, somente em Cristo Jesus O espírito de alma e de coração Que não andam segundo a carne A carne grande glória e de coração O espírito do alma e de coração Legenda Adriana Zanotto